Chegou o momento da gente comentar as principais notícias relacionadas ao mundo dos investimentos e da economia. Meu nome é Ricardo, faço parte da Lariat e hoje a gente está aqui para falar sobre um caso que está acontecendo do outro lado do mundo, mas que pode ter sim impactos aqui na economia brasileira. Além disso, o follow-up do que está acontecendo naquela questão do Uber que a gente falou umas semanas atrás. Fora o nosso já famoso resumo de notícias, onde a gente traz um pouco do que aconteceu na Bolsa de Valores brasileira em questão de altas, em quedas e também trazendo um pouco de informação do porquê esses movimentos estão acontecendo. Então fica aí para a gente discutir sobre isso e até um pouco mais. E uma das maiores construtoras do mundo tem o seu dono preso e isso sim pode gerar impactos na economia aqui no Brasil. E aqui nós estamos falando da Evergrande, que é uma gigantesca construtora lá da China. E como você que já acompanha a gente sabe, nós sempre falamos um pouco do mercado de construção civil na China quando nós estamos falando de commodities aqui no Brasil. Elas estão bastante interligadas, principalmente quando a gente está falando do minério de ferro. Mas o que acontece é que a empresa não está passando por um bom momento e tiveram sucessões de vários acontecimentos que estão prejudicando ela e culminando nessa prisão que nós comentamos lá no início. Então vamos entender um pouquinho o cenário para a gente chegar no momento atual. Então para início de conversa a gente tem que entender que a Evergrande é gigantesca, como a gente já comentou aqui, mas ela está afundada em dívidas e ela passa por um processo ali de recuperação judicial, algo similar a isso ali dentro do que existe no modelo chinês. E esse assunto está tão sério que recentemente a empresa fez um impensável. Ela simplesmente deu calote em 447 milhões de dólares, ou seja, deixou de pagar ali o que seria parte dos seus acordos. Isso por si só fez as ações da empresa derreterem durante a semana, foram próximos ali dos 20% de queda, mas não foi a única consequência que a empresa enfrentou. Nós também tivemos o bilionário Kyu Kiyan, que não faço a menor ideia se eu estou pronunciando corretamente, se você souber a pronúncia me informe e me desculpe, mas ele foi colocado sobre controle da polícia. Isso não efetivamente significa que ele está sob custódia ou preso, seria algo próximo a uma prisão domiciliar que estaria sendo feita preventivamente, onde ele estaria sendo vigiado pela polícia para que ele não fizesse nada que o governo não gostaria que ele fizesse. E aqui a gente pode estar falando de deixar o país, de fazer alguma movimentação estranha ou qualquer coisa nesse sentido. Então eles querem manter ele onde a vista alcança. E essa não foi a única medida tomada dentro dessa direção. Nós tivemos também duas prisões de outros funcionários, ex-funcionários e ex-executivos também, lá da Evergrande, segundo um jornal local ali da China. Isso está acontecendo em meio a uma grande crise imobiliária na China, que se arrasta já por alguns anos. É sempre bom a gente lembrar que lá na China, esse mercado específico da construção civil, muito é inflado por conta de subsídios do governo, que estão ali colocando dinheiro e incentivo para que esse mercado se desenvolva cada vez mais. Mas o problema de se fazer isso na base do incentivo e não de acordo com a demanda do mercado é que você acaba tendo certas discrepâncias. São comuns as famosas cidades fantasmas lá na China. Não são exatamente fantasmas, mas sim elas têm uma ocupação muito baixa pelo que elas já estão em desenvolvimento. Então a cidade se desenvolve muito e não tem gente suficiente para ocupar todas aquelas habitações. Ou então, outra situação que acontece é que as habitações, elas não têm pessoas que têm o poder aquisitivo suficiente para adquiri-las. A gente sabe que lá também existe uma desigualdade social bastante elevada. Mas o que pode realmente agravar a situação para a Evergrande, que já se fala ali se ela pode entrar em default ou ser liquidada completamente, é o fato de que ela não consiga arcar com essas responsabilidades, com esses acordos que ela firmou. Esse ainda é o status final que a gente tem em cima da empresa. A gente vai ficar em cima desse assunto, porque ele é muito importante, principalmente aqui para uma empresa brasileira, que é a Vale. Ela é gigantesca na exportação de minério de ferro, importantíssimo para a indústria da construção civil. E não somente isso, ela também faz parte do nosso Ibovespa, tendo uma representação acima dos 14% dentro da nossa Ibov ali, o nosso índice principal da Bolsa do Brasil. E isso é um grande problema. É uma empresa gigantesca que tem essa vulnerabilidade a um mercado que é muito controlado, muito estimulado pelo Estado. Então a gente pode ter esse tipo de discrepância a qualquer momento. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham que vai ser o destino da Evergrande? Ela vai entrar em default e vai ser liquidada ali no mercado? Será que o Estado vai intervir de uma maneira a tomar controle da empresa? Ou acham que ainda tem solução dentro do que já está sendo proposto? Manda para a gente aqui nos comentários. E se você lembra do caso da Uber, saiba que nós temos aqui algumas notícias interessantes a respeito ou ao redor desse assunto. Nas últimas semanas nós falamos aqui que o Uber tinha sido condenado a pagar um bilhão de reais pelo Tribunal Regional do Trabalho, aqui do Estado de São Paulo, alegando que eles teriam vínculo empregatício com os seus motoristas, que são parceiros por parte da Uber. Então, segundo o que foi constatado ou o que foi alegado ali em juízo, a Uber sim deveria ter vínculo empregatício pelo modelo que eles atuam hoje com relação aos seus colaboradores. E o maior problema dessa decisão não era nem só a multa em si, mas também o fato de que ela teria que contratar ou assinar ali carteira de mais de 700 mil motoristas que hoje prestam serviço dentro da plataforma, o que muito provavelmente iria inviabilizar todo o modelo de negócio que eles têm hoje. Todos os pontos em cima dessa questão eu comentei num vídeo de duas semanas atrás, então se você quiser entender bastante a respeito de tudo que cerca esse assunto, vai lá que o vídeo está bem completinho, peguei alguns dados ali bem interessantes para trazer para vocês, e acho que está bem mais fácil do que falar aqui tudo de novo. Mas essa semana tivemos notícias cercando um pouco esse assunto, não diretamente essa decisão da Uber. Nós tivemos a decisão do ministro Luiz Fux, e ele caçou duas decisões que haviam sido tomadas contra a empresa Cabify dentro desse mesmo modelo. No caso, as decisões trabalhistas que foram caçadas pelo ministro diziam que havia vínculo empregatício entre a Cabify e os seus parceiros motoristas que estavam prestando serviço dentro da sua plataforma, que caso você não conheça o Cabify, ele funciona basicamente igual ao Uber. Você entra no aplicativo, escolhe o seu destino, o local onde você vai sair, a sua partida, e aí vem um motorista que vai prestar esse serviço para você. Mesma coisa, às vezes com tarifas diferentes. E deixando bem claro, essa decisão não tem nada a ver com o caso da Uber, mas, como nós falamos, inclusive no vídeo anterior, esse tipo de decisão afeta o modelo de negócio. Ou seja, uma vez que esse tipo de precedente seja aberto, de que uma decisão esteja a favor de que a Uber ou qualquer outra empresa que preste esse tipo de serviço precise regularizar a situação contratando diretamente os seus motoristas, e isso poderia gerar um problema geral para todos os aplicativos ou empresas que trabalham dentro desse mesmo modelo. E como uma empresa que trabalha dentro do mesmo tipo de negócio, uma decisão que está a favor da Cabify, sim, é uma boa notícia para a própria Uber. Até porque essa já não é a primeira vez que esse tipo de decisão acontece lá no STF. Além dessas duas cassações que nós tivemos por parte do ministro Luiz Fux, também houveram outras duas decisões que haviam sido revogadas pelo próprio Alexandre de Moraes já há algum tempo, totalizando já quatro causas ou casos que chegaram até o STF e tiveram uma decisão mais pendendo para justamente essas empresas. E agora a dúvida que fica é, a decisão relacionada ao Uber vai se manter ou também vai ser revogada quando chegar às instâncias superiores? Manda aqui para a gente nos comentários. E não esquece de mandar para a gente também as suas dúvidas, perguntas e comentários a respeito desses assuntos ou outros que cercam a nossa vida de investidor. Nós falamos aqui bastante sobre economia, sobre finanças e também fazemos algumas avaliações de empresas, como nós fizemos nas últimas semanas. Então se você se interessa em aprender um pouco mais sobre essas empresas, saiba que a gente tem outros conteúdos aqui e também prestamos serviços nesse sentido, onde os links estão todos aqui na descrição. Então dá uma olhadinha, vem falar com a gente, tirar suas dúvidas, vai ser um prazer bater um papo contigo. E agora chega o momento da gente falar um pouquinho sobre o que aconteceu na Bolsa de Valores durante essa semana. Uma semana que andou meio de lado, não teve grandes movimentações no geral e a gente acabou ficando quase que empatados aí entre o começo e o final da semana. Mas vamos comentar aqui como foram essas movimentações e qual foi o motivo de muitas delas. E nós começamos a semana com a notícia da Evergrande, que estava ali afetando o mercado de minério de ferro, por consequência a Vale, que operou em baixa na segunda-feira, menos 2,06%. Outro segmento que também operou em baixa foi o de varejo. E nós tivemos ali altas quedas, como das Casas Bahia, de 13,24%, e também da Magalu, de menos 4,2%. Esse movimento é explicado principalmente pela alta nos juros futuros, o que afeta não apenas o varejo, como também empresas de construção civil, que dependem principalmente do financiamento para tanto a compra por parte dos seus clientes, como também para a viabilização das suas obras. Mas o grande destaque dessa segunda-feira ficou com a WEG, uma empresa que é queridinha pelos investidores aqui no Brasil, teve uma alta de 4,61%, e esse movimento se explica a partir da aquisição de negócios relacionados a motores elétricos da Regal Rexnord, um negócio de 400 milhões de dólares, que foi feita por uma das suas controladas. Com essa aquisição, a WEG já se faz presente com 10 fábricas em 7 países diferentes, além de ter representações em 11 países através de escritórios, e já contar com mais de 2.800 funcionários. Mas o dia foi de leve queda, uma queda quase insignificante, na verdade, 0,07%, com isso batemos 115,9 mil pontos no IBOV. Na terça-feira nós continuamos com o movimento de queda, agora uma queda um pouco mais brusca, e dessa vez nós temos o varejo de novo como um grande afetado pela incerteza dos juros futuros. As maiores quedas ficaram pelas lojas Renner e Grupo Pão de Açúcar, ambos com quedas bem relevantes para o dia. E falando das nossas duas gigantes aqui, Petrobras e a Vale, nós tivemos ambas num sentido de queda para o dia, decorrente ao governo chinês, ou aos notícias que envolvem a China no geral. No caso da Vale, como a gente continua falando aqui, a própria Evergrande está tendo aquele problema, e isso afeta bastante o mercado de minério de ferro. Com isso, a Vale ficou abaixo em 1,56%. Já do lado da Petrobras, foi um anúncio que a própria empresa fez envolvendo a China. Ela disse que quer envolver bancos chineses no financiamento da perfuração de poços de águas profundas, então na exploração de petróleo de grandes profundidades. Isso não parece ter agradado muito o mercado, que fez a precificação disso negativa em 2,31%. Agora, um dos destaques positivos, por mais que não fique tão positivo no final das contas, foi da nossa Eletrobras, e ela ficou em alta de 0,98% com o anúncio do novo CFO. Assume o cargo Eduardo Hayama, depois do antigo CFO ter renunciado ao cargo. O dia fechou em queda, queda de 1,49%, e a Bolsa bateu 114,1 mil pontos. E quarta-feira foi dia de recuperação na Bolsa Brasileira, e começamos com a China, dando indícios de que eles vão colocar mais lenha na fogueira, mais dinheiro na máquina, e incentivar o desenvolvimento econômico no país. Com isso, o preço do minério de ferro aumenta, e as empresas que estão trabalhando nesses setores, ou são codependentes, também têm o preço elevado. O setor de comunicações, já por outro lado, não operou nada bem, por conta das casas de análise que precificaram ali os seus negócios, e também as suas projeções como não muito interessantes. Isso faz com que tanto a TIM quanto a Vivo operem em baixa no dia. Mas esse movimento de estar em queda, ou andando praticamente de lado na Bolsa Brasileira, se explica muito pelo cenário mundial, e, para ser mais específico, no cenário americano. Isso acontece lá nos Estados Unidos, com um novo possível aumento na taxa de juros, e o que eles estão chamando de shutdown. Esse shutdown seria um congelamento ali do governo americano, que aconteceria caso não seja aprovado o novo orçamento. Está sendo pautado já há algum tempo, tiveram várias complicações, a gente até comentou isso em alguns outros vídeos, mas está chegando no final do prazo, e ainda não tivemos um acordo. Isso deixa o mercado bastante apreensivo, e também faz com que todos os mercados no mundo operem meio de lado ou em baixa. Por isso, a gente tem essa movimentação, principalmente nesse meio início da semana. Mas o saldo final da quarta-feira ainda é de alta, de 0,12%, chegamos aos 114,3 mil pontos. Quinta-feira foi dia de levar a moral para o pessoal que é investidor aqui no Brasil, porque nós tivemos uma recuperação mais significativa na Bolsa Brasileira. Começando com a Vale, os bons números de produção de minério de ferro no Brasil para o ano colocaram a empresa num patamar mais elevado. Por isso, ela operou em alta de 1,52%. Mas o otimismo também chegou para outros setores, e ali o pessoal que já é mais afetado pelos juros também tiveram um alívio. Tivemos os bancos e também o setor do varejo operando em alta no dia. As nossas altas mais significativas ficaram tanto para o Banco do Brasil, alta de 3,21%, e também para o açaí de 5,35% no dia. Mas o destaque do dia aqui ficou por conta da Petrobras e também da Vale. As duas empresas assinam um acordo de desenvolvimento de soluções de baixo carbono, ou seja, que tem baixas emissões de gases poluentes na atmosfera. Esse acordo prevê uma parceria que deve durar dois anos, pelo menos, e também já tem ideias de parcerias comerciais, dependendo de como se desenvolverem essas soluções. Mas quando a gente está falando aqui de desenvolvimento de novas ideias, nós estamos falando também de custo e investimento. Isso parece não ter agradado tanto o mercado que, entre outras notícias, como a própria diferença no preço lá fora, no preço internacional do petróleo, acabou precificando esse dia negativo para a Petrobras em 0,20%. Mas a conta final foi positiva de 1,2%, chegamos aqui aos 115,7 mil pontos no IBOV. Mas é sexta-feira, termina sexta-feira aí, que normalmente dá um susto nos investidores. O que acontece? Bom, dessa vez, temos boas notícias. A Vale foi um grande destaque no dia, aumentando ali a sua valorização em 1,32%, próximo ainda a um grande feriado lá na China, ainda decorrente das boas notícias dos dias anteriores. O varejo foi um dos grandes destaques para o dia, como um todo, mas quem se destacou, além dos demais, foi justamente as lojas americanas, que faz tempo que a gente não fala um pouco sobre eles aqui, né? Como você já deve saber, a empresa passa por um processo de recuperação judicial, e teve uma boa notícia na sexta-feira relacionada a uma CPI que estaria investigando os culpados ou tentando encontrar um responsável pelo bombo nas contas que apareceu na empresa. O relatório foi aprovado sem encontrar um culpado ou sem apontar um culpado diretamente, o que é bom para a empresa e também coloca um pouco mais de credibilidade na praça. Com isso, ela aumenta em 21,79% na sexta-feira. Mas a grande boa notícia que nós chegamos aqui é por conta do relatório sobre o desemprego no Brasil. Nós estamos chegando em patamares que não haviam sido alcançados desde 2015. A taxa, que é uma das menores desde então, chegou a 7,8%, que é uma considerável melhora com relação às nossas métricas anteriores. Mas ela ainda é contrabalanceada com a informação sobre o déficit que nós tivemos no mês de agosto. O déficit fiscal ficou em R$ 22,8 bilhões e, claro, que isso se torna um problema, uma vez que o governo está querendo chegar a um zero de déficit já em 2024, com todas essas novas regras e também mudanças que estão sendo feitas na parte fiscal, com o arcabouço novo, com novas medidas de reforma tributária mais para frente e por aí vai. Ainda com esse sentimento misto por conta do cenário interno aqui da economia brasileira, nós fechamos em alta com a sexta-feira de 0,72%, chegando ao patamar de 116,5 mil pontos, que já é um pouco melhor do que nós começamos a semana. E esse foi o resumo das informações sobre a Bolsa de Valores que nós encontramos aqui durante a semana, que, claro, tiveram alguns dados ou algumas notícias que nos falharam aqui, nós não podemos trazer tudo, é muita informação, a gente sempre deixa em aberto para que vocês tragam alguma notícia ou algo que vocês queiram que a gente comente para que nós possamos falar nos comentários ou talvez até fazer um vídeo rápido e simples para explicar alguma questão para vocês. Então não deixe de mandar para a gente seus comentários, perguntas e dúvidas e, claro, eu vou deixando um abraço aqui para vocês e até a próxima.